Se você quer entender mais sobre o Espiritismo de uma maneira prática, leve e sem mimimi, chegou no lugar certo, por favor, pode entrar. Eu sou o Júlio Sena e esse é o canal Coaching Espírita, um lugar pra você entender como o Espiritismo pode transformar a sua vida e responder inúmeras questões, além de criar novas dúvidas na sua cabeça pra te fazer pensar um pouquinho também. Bem, reflexões que as mensagens mediúnicas só vinha de gente chique, de gente fina. Estudos, esta maravilha chegaram até aqui. Dicas 10, bandas espíritas que eu adoro e uma pitada de bom humor porque o Espiritismo também é alegria. Se você curtiu, já se inscreve no canal e vem comigo nessa Jornada Espírita. Grande abraço e até mais. Tchau!